E a gente já começa com um desabafo, né Carol? O desabafo da eterna garota de Ipanema. É verdade, Edu. A nossa Elô Pinheiro, sempre símbolo de saúde, beleza, está travando uma batalha, que é também a batalha de muitos outros brasileiros. A querida Elô descobriu um câncer na tireoide. Aos 76 anos, ela não perdeu tempo. Começou o tratamento e já passou por cirurgia. Essa é mesmo uma doença traiçoeira, né? Mas como você vai ver agora, a moça do corpo dourado do sol de Ipanema também virou símbolo de coragem, de perseverança. É exclusivo, hein? Bora visitar ela? Elô Pinheiro, a musa que aos 17 anos inspirou Tom Jobim e Vinícius de Moraes a compor a música brasileira mais famosa no mundo inteiro. A carioca, de 76 anos, nos recebeu em seu apartamento em São Paulo com a elegância de sempre. Dessa vez, para falar de um assunto delicado. Sempre esse nome, câncer, carcinoma, ele vem como uma facada na gente. A rotina de apresentadora, empresária, dona de casa, mãe e avó sempre foi intensa. Eu sou ligada no 220. Mas de um dia para o outro, Elô começou a sentir uma sensação esquisita de calor. Eu dizer, meu Deus, eu já passei da menopausa já tem tempo, né? Por que eu estou sentindo esses calores e tal? Aí eu falei com o meu ginecologista, ele falou, acho bom a gente fazer um check-up e ver o que está acontecendo. Foi o ultrassom da tireoide que trouxe a má notícia. Cinco nódulos no pescoço. Mas eles eram pequenininhos? Como é que era? Era um tamanho assim, médio. Mas eram três aqui e dois do lado de cá. Ao contrário da Elô, a Tamara, que também teve câncer de tireoide, não sentiu nenhuma alteração na temperatura. Na época, a Tamara nem notou, mas já dava para ver caroços no pescoço dela enquanto ela falava. Nesses vídeos, gravados em 2019, a gente percebe direitinho os nódulos. Aqui, do lado esquerdo, e nessa outra imagem, do lado direito. Foi só diante de um médico que o que era um detalhe passou a ser investigado. Enquanto eu falava, ele falou assim, ai, estou vendo um caroço aí que me chamou atenção, vamos, deixa eu apalpar. Aí ele apalpou meu pescoço e falou, não, a gente tem que ir atrás para saber o que é. Os exames revelaram três nódulos, um deles maligno. Tamara passou por uma cirurgia e retirou a tireoide. O cirurgião falou assim, vou fazer o possível para deixar a cicatriz na dobrinha do pescoço. E ele conseguiu, porque se olhar bem, só tem uma, bem clarinho assim. A tireoide é uma das maiores glândulas do corpo humano, localizada na parte da frente do pescoço, responsável por produzir dois hormônios que regulam várias funções do organismo. Funções cardíacas, cerebrais, renal, com crescimento nas crianças, com a perda ou ganho de peso, com o funcionamento intestinal. São os exames de sangue que mostram que a tireoide está funcionando bem. Mas para o diagnóstico de tumor, é preciso um ultrassom. Um exame que muitas vezes não costuma ser solicitado. Mulher, em idade jovem, faça uma ultrassonografia de tireoide. É um exame pouco invasivo, com custo baixo, então vale a pena fazer. O câncer de tireoide geralmente é silencioso. A maior parte dos casos é assintomático. Obesidade entra como uma das causas. Irradiação prévia na região cervical é um fator que chama atenção também para o tumor de tireoide. No Brasil e no mundo, o câncer de tireoide não aparece no ranking dos 10 mais comuns entre os homens. Mas, no caso das mulheres, é o quinto mais detectado. Elô Pinheiro jamais esperava uma notícia como essa. Quando ela falou que é um carcinoma, já me assustou de qualquer forma. Ler ou saber dá no mesmo. Mas como ela me tranquilizou, dizendo que não, você pode ficar sossegada, que você vai se curar, aí me deu um pouquinho mais de alívio. A estatística está ao lado da Elô. O câncer de tireoide tem altos índices de cura e raramente se espalha para outros órgãos. O tumor de tireoide é extremamente prevalente, mas com uma mortalidade muito pequena. Dificilmente tem recorrência ou tem metástase. No dia 20 de julho, a Elô foi submetida a uma cirurgia para retirar os nódulos e toda a tireoide. É o procedimento de rotina quando o câncer é detectado por biópsia. Ele falou, ah, vai ser um cortezinho aqui. Mas, olha, não sei se dá para você ver que já está bem melhor, já diminuiu bem. Depois de uma noite no hospital... Os meninos estavam no quarto, me deram esse app, né? E ali eu já me senti mais acolhida. A Elô é mãe de quatro filhos, um homem e três mulheres. Entre elas, a apresentadora do Hoje em Dia, aqui da Record TV, a Tiziane Pinheiro. Bom, cirurgia feita, o próximo passo agora é a iodoterapia e para isso a Elô já está no caminho de preparação, né, Elô? Preparação já, não vai poder mais usar esmalte, tingir cabelo, nem pensar. Não pode comer ovo, aliás, a gema, só a clara. Não posso... Nada que tenha iodo ou que tenha sódio. Sódio, por exemplo, água de coco, que eu adoro, não posso. Todas essas restrições são necessárias para que o organismo receba uma dose de rádio e iodo, em cápsulas ou no estado líquido. Uma substância que vai ajudar a combater qualquer célula cancerígena que não tenha sido eliminada com a cirurgia. Quem capta esse iodo, na grande parte das vezes, é a tireoide. Então, se a gente tiver um tecido tireoideano remanescente na cirurgia, ele vai captar e aí vai agir naquele tecido que sobrou, eliminando a chance de, futuramente, metástase ou de algum resquício de doença. O preparo da iodoterapia dura duas semanas. Depois, o paciente costuma ficar internado em isolamento para que a radiação emitida pelo rádio e iodo não prejudique outras pessoas. Ele fica em isolamento por causa dessa radiação, por cerca de 4, 5 dias e é liberado. Um tratamento de boa tolerância, os pacientes têm, às vezes, um pouquinho de náusea, um pouquinho de boca seca, mas, de forma geral, extremamente bem tolerado. Então, depois dos 15 dias de preparo, aí sim vai chegar o momento da Elô se isolar por 5 dias. E, no caso dela, vai ser aqui, dentro de casa, né? O que é um privilégio, né? É, é uma bênção, né? Porque, assim, pelo menos eu estou, não próxima, mas podendo saber do que está acontecendo em casa, né? Mas eu vou ficar isoladinha no meu quarto, vou ler um livro, vou ver televisão. Mas são 5 dias que eu acho que vai me parecer um ano. Sem a tireoide, há pouco mais de um mês, a Elô tem sentido alterações de humor que incomodam. Uma hora nervosa, outra hora eu fico ansiosa, outra hora eu fico irritada. Eu acho que mexeu muito com a minha estabilidade emocional, não só de saber, mas também pelo próprio, a retirada da tireoide, que os hormônios estão ali para equilibrar. Eu estou praticamente desequilibrada emocionalmente. A primeira injeção para fazer a reposição de hormônios ainda leva alguns dias. A Tamara, que faz isso há mais tempo, já se acostumou. Olha, não mudou nada na minha rotina, exceto que eu tenho que ter muita disciplina para tomar todo dia o comprimido, que é a reposição hormonal em jejum. Então, isso, assim, já virou um hábito. Então, eu acordo e já tomo em jejum o hormônio e tranquilo. A mãe da Tamara, dona Vilma, já tomava os hormônios há 18 anos, quando descobriu o câncer na tireoide. Quem viu o nódulo, já com 8 centímetros, foi a filha. Eu comecei agora a reparar no pescoço de todo mundo, né? Então, assim, dentro de casa, me acendeu algo suspeito no pescoço dela, né? Então, assim, eu comecei a reparar que estava aparecendo o nódulo enquanto ela falava. Aí eu falei, ah, Tamara, tem certeza? Dito e feito. Agora, 15 dias depois da cirurgia, o pescoço da dona Vilma ainda está inchado. A previsão é continuar acompanhando com o médico. Você tem um exame para fazer, você ainda fica preocupada. Mas vai dar tudo certo. Vai sim. E é esse otimismo que tem guiado a Elô também para percorrer cada passo desse tratamento. No caso dela, com uma energia extra que vem dos milhares de brasileiros que a conhecem e torcem para ficar tudo bem. Eu preciso viver. Eu preciso continuar a minha caminhada, que ela seja ainda longa, é o que eu espero. No DE Responde de hoje, a endocrinologista do Hospital Moriá, Gláucia Carneiro, tira mais dúvidas sobre a tireoide. Eu posso tomar hormônio tireoidiano para emagrecer? Acesse r7.com barra canal Domingo Espetacular ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui da tela.